Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje galera GTA V Online Galera, é o seguinte, é o pessoal que chega no meu canal, que conhece, que começou a jogar GTA e vê meus vídeos e chega agora no canal Vim trazer um esqueminha monstro aí pra eles ganharem 250 mil iniciantes É um negócio que já acontece, já é antigo, mas pra quem tá chegando no canal, né, quem tá começando a jogar GTA Geralmente não sabe disso, tá? Então o que que acontece? Se vocês não sabem, a maioria das minhas visualizações do canal tá em vídeo de ganhar dinheiro de forma honesta Então resumindo, tem muito mais gente que joga honesto do que gente que joga fazendo glitch, tá? Então o que que eu quero dizer é assim, como a Rockstar tá pegando a galera dos glitch aí Eu tô dando preferência aí pra ensinar a galera a ganhar dinheiro honesto, de forma também que ele não perca a conta, né Porque a Rockstar tá banindo as contas, que tá fazendo glitch, essas coisas assim Então eu vou dar uma preferência aí pra essa galera aí Então a molecada sempre me pergunta nos comentários Boni, como que eu faço pra me ganhar, me comprar um apartamento de início? Então você vai fazer esse esqueminha que eu vou mostrar pra vocês agora E vocês vão conseguir ganhar 250 mil aí já de início, tá? Que é aquele esquema do mapa do tesouro Beleza galera? Então eu só fiz essa aberturinha aqui pra explicar pra vocês que é pra quem tá começando, tá? Não é pra... pra quem já tá jogando há muito tempo aí, provavelmente já deve até ter feito Mas se não fez também pode fazer, que além de você ganhar um revolver pro Red Dead Redemption 2 Você também vai conseguir ganhar 250 mil aí, beleza galera? Então bora lá, fiquem com o vídeo aí Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online Galera, agora aquele tesouro insano, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu peguei o meu, eu vou mostrar a localização que eu peguei Se vocês caírem na mesma localização, vocês vão conseguir pegar o revolver Que é o tesouro, o revolver do Red Dead Redemption 2 Que é pra você, é uma skin pra você usar ele lá no Red Dead Redemption E você vai conseguir também fazer 250 mil com esse... com essa caça ao tesouro aí Beleza moleque? Vocês vão receber o e-mail, aí vocês vão ali na mensagem do e-mail Vocês olhem a foto E essa foto minha aqui, ó, é lá no Paleto Bay Mas vai tá marcado em amarelo no mapa, tá? Vocês vão marcar no mapa aí e ir no local que tiver amarelo Assim que vocês abrirem o celular e ir no e-mail e receber a mensagem Vai ser uma mensagem, aí vocês vão ver a foto e vocês vão lá pra foto Lá provavelmente vai ter pista, eu não sei se por acaso você vai ter muita sorte Ou seja, vai chegar lá e vai tá o tesouro Mas eu acredito que vai ser pra todo mundo igual, porém com localização diferente Eu vou dar uma cortada aqui, molecada, e volto assim que eu chegar lá Então, molecada, cheguei aqui, eu dei uma procurada aqui, ó É mesmo embaixo da ponte, igual tá no desenho Aí, ó, o que que eu encontrei aqui? Encontrei essa folha Você vai apertar pra direita, vai dar essa mensagem aí Que o tesouro é amaldiçoado, fez mal pra família do cara, sei lá, de quem escreveu a carta E ele escondeu e ninguém, nenhum otário mais vai conseguir encontrar o tesouro É o que tá escrito aí Beleza? Provavelmente agora a gente vai ter que fechar aqui E vai aparecer mais alguma coisa A gente fechou, vamos ver aqui no minimapa se apareceu mais alguma coisa Então, molecada, agora apareceu mais três localizações aqui Três pontos de interrogação, a gente vai no primeiro Agora a gente vai ter que seguir os três pontos de interrogação Pelo que, quando a gente achou ali aquela folha ali que o cara tinha escondido no tesouro Ele disse que abriu três pistas, né? A gente vai ter que achar três pistas Então a gente vai chegar nas três localizações E depois dessas três localizações Aí a gente vai conseguir encontrar o tesouro Eu vou cortar aqui e volto na próxima localização É, molecada, ó, cheguei aqui na outra localização Bora aqui dar uma procurada, ver o que que a gente encontra Provavelmente vai estar aqui, ó, já está aqui a caixa do revólver Mas, porém, está vazia, né? Então agora vamos ver o que aconteceu A gente completou uma pista Agora vamos lá pra outra pista, né? Que vai ser o outro ponto de interrogação Ainda bem que ele está próximo aqui A gente vai voar até lá Dar aquela cortada marota e volto assim que eu chegar lá Então, molecada, ó, chegamos aqui Agora bora procurar Provavelmente vai estar aqui nessa casinha aqui, ó, né? Sempre está nesse lugar assim É óbvio, né? Olha lá Aqui não tem nada Ah, tem uma pá aqui aí Aí, apertou pra direita aqui, moleque, ó É a pá, é mais uma pista Quer dizer que alguém estava cavando o tesouro Eu imagino isso Beleza? Então vamos lá pra outra pista Que vai estar, essa aqui vai estar um pouco mais longe Beleza, molecada? Mas eu vou cortar aqui e volto assim que eu chegar lá novamente É aqui, molecada, chegamos aqui na localização Eu já dei uma procurada aqui Esse aqui está mais difícil Mas acho que agora eu encontrei Ou não, não, aqui não sobe Mas vai ser ali mesmo É sempre assim Você chegou no local, galera Você dá sempre uma O círculo ali é pequeno Então qualquer andadinha que você dá ali Você consegue achar Provavelmente aqui dentro dessa caverna, né? Não tem outro lugar Que eu vou escolher ali embaixo tudo E aí, cara? Tem um cara morto aqui Beleza? A gente vai apertar pra direita aqui pra ver E fizemos mais uma pista Sei lá Acho que aqueles caras estavam cavando pra pegar o tesouro E morreu Alguma coisa assim Não dá pra entender Mas no final aí a gente vai Vai descobrir o que aconteceu, moleque Tô achando que o tesouro é amaldiçoado mesmo Beleza? Ó, molecada, ó Tá vendo ali no mapa? Tá vendo a direção que eu tô indo aqui? Tá vendo que tem um Tipo um baúzinho? Então é lá Provavelmente agora É o tesouro A gente vai dar uma corrida até lá E assim que a gente chegar lá A gente vai ver se é realmente O nosso revólver que tá lá, né? O nosso tesouro aí Que é o revólver que você vai poder usar ele No Red Dead Redemption Quando lançar no modo online aí Então, bora lá Eu vou acelerar aqui Assim que eu chegar lá Eu volto Aí, molecada Estamos chegando aqui, ó Já tem um cara morto debaixo da árvore ali Bem próximo ao baú ali E agora a gente vai pegar aquele revólver maroto, moleque Pra gente fazer aqueles 250 mil maroto Bora aqui Ó lá Os caras já morreram E tá aqui O meu baú Apertei pra direita aqui Vamos pegar o nosso prêmio aí, né? Que é o revólver dourado E tá aí, molecada Olha que top, moleque Olha que top Esse revólver aqui A gente vai poder usar ele No Red Dead Redemption Encontramos o nosso tesouro Agora, galera Que a gente possui o revólver Vamos ver aqui Vai dar uma mensagem Que agora a gente vai precisar fazer Acho que matar 100 pessoas Não lembro certinho Um tiro na cabeça Pra gente conseguir ganhar 250 mil Acerte 50 tiros na cabeça Eu acho que é isso Você vai acertar 50 tiros na cabeça Das pessoas aí E aí vai dar O prêmio de 250 mil Se não for esses 50 Deve ser mais um pouco Eu sei que é Enfim Você vai atirando na cabeça aí Até que uma hora Você vai conseguir Ganhar os seus 250 mil Mas provavelmente vai ser 50 E lembrando, galera Que os tiros na cabeça É de NPC, tá? Tirou na NPC Já era Não precisa matar player, não Então, galera Não se esqueça de deixar o like Nesse vídeo Eu vou ficando por aqui Espero que o vídeo ajude vocês Grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau